Pois é, ontem eu acho que a gente terminou o jogo assim com uma mistura de sentimentos, né, acho que todo rubro negro, né. Muito felizes pela vitória, pelo resultado positivo, pelo comportamento do time em campo, mas muito tristes também, né. Tanto que acho que alguns de nós nem conseguiu comemorar direito, nem conseguiu ir pro vestiário, acho que foi um clima muito dividido, né. Em função da morte do Paulinho, por mais que a gente estivesse esperando por isso, né, e eu particularmente família da situação, tenho relação com a filha dele, com a Patrícia, muitos anos, com quem eu trabalhei muitos anos na Petrobras e tudo. A gente, por mais que estivesse esperando, é sempre difícil na hora, né. Eu acho que deixa um vazio grande aí no jornalismo esportivo brasileiro, um jornalista excepcional, um gênio que criou tantas, vamos dizer assim, expressões que são famosas e hoje são usadas no dia a dia no futebol, né. É um torcedor fanático do clube, a gente, acho que todo rubro negro adorava ele, mas eu acho que não só os rubro negros, eu acho que de uma forma geral, todo mundo que gosta de futebol, de certa forma, gostava muito do Paulinho, pelo equilíbrio que ele tinha, pela forma sincera com que ele sempre se posicionava em relação aos jogos, aos comentários dele. A gente está pensando exatamente o que vai fazer, vamos, claro, tributar o futebol, mas vamos pensar em alguma coisa a mais. Ontem mesmo a gente gostaria de ter feito, vamos dizer assim, já uma homenagem a ele no final do jogo, mas infelizmente era a data da Comembol e tem uma série de restrições lá. A gente não tinha nem a equipe nossa lá para poder tentar fazer isso, colocar no telão e tudo, uma homenagem para ele, que era o que a gente gostaria de poder fazer. A gente entende, são os regulamentos que têm que ser restritos mesmo, mas ficamos também chateados, assim, por não ter havido naquele momento homenageá-lo também lá no estádio, com a nossa torcida presente, né, que era a torcida da qual ele fazia parte de forma muito apaixonada. Além do jogo, no ano do nosso centenário, ele foi nosso técnico, eu, algumas vezes que eu conversava com ele, ele lembrava disso, inclusive de vitórias fora do, aqui do Brasil, no exterior, em jogos difíceis e tudo. Umas vitórias importantes que ele teve, uma passagem marcante aqui, e eu acho que principalmente na área de vocês, né, no jornalismo esportivo, ali mesmo é que ele foi diferenciado, muito diferenciado.